Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Trampa o dia todo pra depois na social passar o rodô nas bebê O rodô nas bebê Mano eu vou falar pro cê, elas querem se envolver Boa bunda na garupa da GS ou da XT Pro cê eu vou falar pro cê, elas querem se envolver Boa bunda na GS ou da garupa da XT Tô no jet, tô no peão Trombeus mandraque de foguetão Trombeus mandraque de foguetão